a galerinha do bkb mais louco e mais brabo da galáxia mano bem-vindo ao canal deixa o seu like inscreva no canal compartilha o vídeo mano entendeu vamos para cima é importante você compartilhar aqui que eu vim mostrar para vocês hoje portanto deixar o like você viu que puder fazer para ajudar nós aí rapaziada para quem não me conhece ronaldo de caber na voz mas conhecido como baixador dos monstros o brabo o brabo aqui só tem um brabo se liga ó para quem não conhece eu vou estar mostrando nosso dog ali em portão vou estar mostrando o jeito que ficou a mansão dos monstros e o principal vou estar mostrando braço de bkb braço de bkb tem oito meses o filho do olá ficou a maiúmia maiúmia uma filha do brusão quem que é brusão mano eu até mostrar para o rapaziada aí a fusão é esse dog aqui ó esse dog é o brulibro esse é o brulibro esse é o brulibro esse é o ozzy raica hungria hungria agora tá lá na mansão tá lá com chicória né fez perto da mansão maromba fantasia lio blue temos aí mostrinha miami blue mary k e frozen e tem outros agora também né rapaziada do brastóide não tá aí é o brastóide não não tá aí na pintura eu segurei também aquarela agora aquarela é filha do broly que é esse dog aqui com a fantasia a fantasia é filha dele também eu peguei ele peguei ela e voltei nele fiz uma cruz de em blind falar bonito em blind que tem uns outros caras que gostam de falar lindo então gosta de falar vou falar bonitinho igual eles em blind larga disso rapaziada vai tá sabendo em conversar o português vai ficar falando bonito não negócio é isso aqui ó eu não sou professor de português o negócio é isso aqui é montar o plantel uma aquarela que é para poucos mano poucos consegue montar uma forma castelo de jeito aqui ó só o brabo dos brabo é isso aí rapaziada tem ali também ó ó atrás do golfão aí também ó o golfão aí galera dando o nome ontem de brui golfe bus brabo também o outro lado deu o nome lá que achei da hora também é sapão a bar micro sapão por cada época da hora também na leg Lock and Alice no interior desse carro apesar da se liga na Nave se liga na Nave então dá pra ver ó é o fechado fechado e mostrar pra Faziada se não vai de frente aqui essa tem sentir o drama só fica por dentro desse carro mano você liga o tanque é nada negócio se liga o tanto que é nada golfão dos sonhos mano rapaziada se eu falar pra vocês que eu paguei um preço esse golfe eu gastei o mesmo preço que eu paguei só pra deixar ele assim a rodona 18 aí a mandei pintar essa cor exclusiva é pouco golfe tem no brasil essa cor quando eu pintei eu acho que era só o meu pra falar a verdade uma rapaziada viu depois tem toda a mesma cor mas essa cor aí é raridade raridade assim nessa cor é especial no caso de mandar mandar fazer lá e mandar até encomendar e tal não é cor padrão né na realidade mas aí se liga que ficou toque gofão gofão blue os bancos caramelo então vamos pra cima vamos abrir mansão dos monstros aqui rapaziada acredita nos seus sonhos acredita você pode chegar isso aqui um tempo atrás era apenas um terreno era apenas um terreno que eu sonhava e te acha que eu nunca ia conseguir e aí e aí e aí mas chegou mano ele ainda vai comprar o terreno mas ainda construiu construiu tudo na raça esse aqui é o brastóide rapaziada ó ó esse é o brastóide ó brastóide não chegou esse dia puxou na ração já tá meio assim tipo minha ração porque tá estranhando o lugar mas vamos ver o bichão vamos ver o bichão vamos ver o bichão ó ó cachorro tem oito meses viu rapaziada oito meses brastóide não então tem que respeitar mano tem que respeitar o bruitão de bus tá aí a galera aí ó ó tá galera tudo agora já tá adaptando ele chegou aí tá aí uns quatro dias ei ei ele tá aqui faz uns quatro dias mas ele lá vai adaptando já e aí e aí e aí e aí quando solta um só fica doido e lá vai adaptando é com nós que já já começou comer tô tentando o máximo aí fazer amizade com ele ganhar confiança ele deu até uma afinadinha tava mais grosso para mim ganhar a confiança do bicho entendeu rapaziada porque eu ganhando confiança é porque de quanto ele teve e ficou aqui quando ele era pequenininho o tamanho o crã desse cachorro ó como é bem desenhado o crã ó oito meses de idade ficou aqui quando era bem novinho depois um parceiro meu levou ele para casa né é meu e dele no caso né não tinha como eu ficar com ele aqui então colar porque eu não quis vender esse cachorro e segurar ele como é um projeto para ver o que que ia acontecer como esse dog que eu queria usar ele mais para frente ó então ficou aqui aí não aí ele foi para a caça e agora ele voltou caça é uma cidade aqui perto caça em minas gerais para quem não conhece e agora ele voltou também se não ele ele mas o cachorro é bem bem desenhadão bichão aí para você ver ele deu uma parada de comer mas mesmo assim é cachorro é top aí mano esse cachorro é top brastoide brastoide bicho é top sim o bicho é top rapaziada então agora eu tô tentando amizade com ele pegar ração tudo certinho né não não fica mais chegando sem não brastoide bkb vem aqui ó tá aí rapaziada tá aí o meninão ó ó para quem curte um blue blue vamos soltar Miami blue aqui Miami blue vamos soltar ela aí fazer um para dar um rolê com o brastoide os dois tá fazendo bastante amizade ela e o brastoide vem ó ó se liga chuva de blue é invasão de blue mano negócio frozen é invasão de blue se liga ó esquece pai esquece pai tá estourado esquece e esquece fio blu patinado é só no bkb blu patinado esquece chega brilha chega brilha o bicho ó só aqui no bkb ó Miami blue aí ó quem gosta muito da Miami blue é o assessor do Felipe Franco mano alemão alemão que gosta dela hein ó esquece pai tá como pai tá estourado mano ó ó ó ó ó já era rapaziada rapaziada tá mijando aí em cima da mangueira rapaz é maior que você vê bem em cima da mangueira olha que bicho ator aí que eu vou te falar a verdade ó ó tá isso aí rapaziada mais um vídeo aqui aqui do BKB baita Islipping é louco卵selling Gramia na época do free aí aíi mais um mesinho aí rapaziada Ó quiser quem vim aqui fazer uma visita aí tá vindo muita gente aqui direta para mim sentar aí observar os bichichi mano Tal da grama Faz uma sujeirinha Mas tá aí, ó Conforto pros dogs Ó Já era, mano Vou soltar Um de cada vez aí, ó Ó Isso é Look, tio Rapaziada, então é isso aí Deixa seu like Pega o canal É nóis, mano Ó, as coleirona braba ali atrás Ai que top, mano Tudo organizadinho Eu gosto de coisa bem organizada Isso aí Fui